E olha gente, a Santa Casa de Campo Grande completou na última semana 107 anos. Mais de um século de histórias, celebrando com uma programação diversificada e até o lançamento de um livro, hein, sobre a instituição. No início do século XX, Campo Grande estava em plena expansão com a chegada da ferrovia e já possuía 8 mil habitantes, mas não havia nenhuma instituição hospitalar. Foi então que em agosto de 1917, uma comissão formada por figuras importantes da cidade se reuniu com o intuito de mudar essa situação. E foi assim que nasceu a Santa Casa de Misericórdia. Toda essa história foi registrada em um livro, lançado no dia do evento de aniversário. O maior legado para nós dos 107 anos da Santa Casa é a gratidão por aqueles que iniciaram essa obra magnífica, que foram visionários, foram as pessoas que plantaram tâmaras para que nós pudéssemos colher hoje. A Santa Casa de Campo Grande é um dos maiores e mais bem equipados hospitais do país, funcionando todos os dias e em todos os períodos, com mais de 3 mil funcionários atuando. O hospital conta com mais de 700 leitos e realiza atendimentos a centenas de pessoas todos os dias. A Santa Casa, ela é um hospital que tem um pronto-socorro que atende a muitas pessoas. É o maior pronto-socorro do estado, é a maior Santa Casa do estado, aliás, é o maior hospital do estado de Mato Grosso do Sul. É difícil, a saúde não é fácil, não é aqui para a Santa Casa de Campo Grande, é um processo que existe num país inteiro, mas nós entendemos a nossa missão, que é de salvar vidas e fazemos isso com muito amor no coração. A instituição oferece tecnologia de ponta. As inovações estão presentes em equipamentos cirúrgicos e de imagem, que vem agregar um valor maior no cuidado com o paciente. A nossa contribuição maior é ser humanitários e atender todas as pessoas sem classe social, mas como irmãos que precisam do alento no momento que buscam aqui a sua saúde. Bom, obrigado Alir e olha, além desse livro, tá, eu que estive presente junto com o pessoal aqui da TVMS Record, a Santa Casa em breve vai reinaugurar o pronto-socorro. Só para vocês terem uma ideia, eu já falei inúmeras vezes, né, a Santa Casa, ela é tão importante que não há classe social, é o pobre, o rico, o branco, o preto, o pardo, o indígena, todos são atendidos na Santa Casa. Lembra do Luciano Huck, da Angélica e os filhos? Foram atendidos na Santa Casa, pelo SUS, tá, pessoal? Pelo SUS. Santa Casa, ela é referência, é o maior hospital, dá um orgulho danado saber que a nossa Santa Casa, ela serve como referência para o Brasil inteiro. A presidente Alir, beijo grande, viu? Beijo grande.